A hora do Moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, maradá o melhor que há! Drogarias Globo, sempre mais por você! SP Combustíveis, confiança em todo lugar! Ressacol, não deixe a ressaca te pegar! Ipitu, viva a resenha no São João! Se beber, não dirija! Moção, aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Papá Moé! Chama! 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 Chama na grande papai! Começando a fuleração! Eu também de Marromé no programa de hoje! E só o milho da pipoca, só o filé do lado que o boi não deita! Pra você aproveitar, conquistar aquela boizinha, aquela príncipa, você chega e diz... Você é cardiologista? Ela diz, não! Eu só mexeu com o meu coração! E agora eu vou ligar em nome de droga, ex-Globo! Aproveite os menores preços! Não é drogaria Globo perto de você e aproveite as ofertas! Lanços umedecidos Johnson & Johnson Levy 4, pague 3! Fraldas Pampers Pints Mega de R$ 49,99 por R$ 43,99! Kit de tintura Coritão por apenas R$ 9,99! Desodorante Rexona de R$ 13,99 por R$ 10,99! Seleção de ofertas Drogaria Globo! Sempre mais por você! Eu, 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 eu... Será, hein? Ô, povo bruto! Vamos pegar! On, on, on! On, on! Alô! Alô! Tudo bom? Tudo bom! É Glauça, é? É! É, Glauça, é o seguinte, é, nós somos da Atabaca, que é a Associação dos Trabalhadores Autônomos Brasileiros Atualmente Cansados. Não, não, isso aqui é uma associação séria, Glauça. Nós temos vários empregos para as pessoas, nós temos, por exemplo, tirador de leite de baleia em alto mar, que é para quem tem lombriga tipo B. Por exemplo, nós temos uma parceria com Senac, é, a senhora tira interesse, é, cabeleireiro de jumento novo. Não. Pô, Glauça, eu vou lhe dar um emprego mais pesado, então. É, você quer trabalhar como tiradora de couro de galeto assado? Hã, galeto assado? Ai, tu maluco! Custa, velho! Galeto assado! Eu vou te esperar aqui na esquina, aqui em cima, para tu saber o que é uma mulher. É, com o rosto tá bom, mas vai chamar galeta assada aí, vó. Vai chamar p**** que pariu, c****. Tchau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! Chama, chama, chama da grande papai! Atenção, vou lhe agora, vou se pegar, negada! Será que vai pegar? Ei, nunca corra atrás de uma mulher que lhe abandonou na festa pra ficar sozinha na calçada. Vai atrás não, porque provavelmente ela tá só soltando bufa. Vixe Maria. Não confie não. E vai confiar em quem agora? Oh, me confie nos Pontos SP. Já sabe, é confiança em todo lugar. Pontos SP, melhor combustível pra você. Pra você rodar com tranquilidade, a saúde do motor da sua moto, do seu veículo, do seu caminhão, da sua carreta, tá na medida nos Pontos SP. Abasteça lá, Pontos SP, rede de postos que dá garantia. Melhores produtos do mercado pra você passar e rodar tranquilo, só abastecendo nos Pontos SP. Confiança em todo lugar. Oi. Opa, tudo bom? E eu falo com quem? Olha, eu trabalho aqui na Carritol, que é a empresa que carrega telefones e conserta pelo próprio. Sem precisar, tá na presença da senhora. E a gente detectou aqui, como a gente é uma empresa terceirizada, que o telefone da senhora está apresentando problemas. Tô escutando ele falar um pouquinho agora. Diga assim, alô, testando. Alô, testando. Diga, som. Som. Diga assim, mais. Mais. Neime. Neime. É, barriga de borboleta, diga. Você vai tomar vergonha. Esse, esse, que corte esse aí que você tá falando? Não, que é mais Neime, é meu nome em inglês. E barriga de borboleta é o seu nome em português. É a p**** que te pariu. Respeito, viu? Não liga pra que mais, não. Ah, respeito é bom e conserve os dentes, viu? Eu tô escutando a voz de barriga de borboleta, chame ela. Isso é a p****, cabra safado, sem vergonha. Com respeito. Quer dizer, tem respeito era você. Ligar pras casaleiras. Cabra não, não, você não dá. Onde é que tá a barriga de borboleta? Na sua p****, cabra safado, vagabundo. Com respeito, viu? Ai, 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 ai. Ai, que brinca rapa, né? A hora do moção. Bicadinha do moção. Eita, pila, chamônio na grande. Vamos ver agora. Eita, aí, ó. O gemidão da ressaca. É isso. Vamos dar só o pito. Só um por cento de bateria. Só a frigideira sem cabo. Ai, irmã. Acabe com essa ressaca. Dê adeus a ressaca. Tome já ressacol. Vai sair pra beber, se encontrar com os amigos. Quer acordar zarado no outro dia? Tome ressacol. Ressacol. Um antes e um depois. Se previne da ressaca. Ressaca, bicho ruim. Mas só tem quem quer. Use já ressacol. Tome ressacol. Proteja seu fígado, sua saúde. Evita aquele incômodo de ter parceira. Se acordar com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Tenha sempre com você ressacol. Ressacol não é remédio. É suplemento, vitamina e mineral que previne você do mal-estar. Quer ter um dia seguinte e ser ressaca? Vai de ressacol. Não deixa a ressaca aqui pra cá. Chama, chama, chama. Eu vou dizer agora pra vônia. Eu vou dizer que ela bateu no meu carro e deixou um bilhete que eu lhe dar pra ele. Deu uma ré, não é? Deu uma ré, bateu aí, botou no jeito do carro. Deu um bilhete pra mim. Deu um comitinho, eu pago tudo. Deu um comitinho, eu resolvo. Não, 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 não. Evonha é corrigida. Oi. Alô, Evonha? Isso. Opa, Evonha. Eu tô com um papelzinho aqui que a senhora deixou em cima do carro. Que carro? O carro que a senhora bateu e deixou aqui o bilhete. Não fui eu, não. Ah, o senhor tá ligando porque você deixou o bilhete e eu queria resolver. Você vai pagar o prejuízo? Não, avô não, que eu não bati em carro seu. E pra que o senhor deixou o bilhete com o seu nome no telefone? Um momento, um momento aqui, um momento. Ai, meu filho, meu filho. Sai de dom. Oi. Oi, você tá conversando com ela aí sobre a batida do carro. Quem é ela? A Vônia. Oi? Rapaz, parece que você tá se fazendo de surdo. Rapaz, aqui a gente não tá entendendo porra nenhuma. Não é surdo não, viu? Fala direito. Rapaz, bateu ela aqui no meu carro e deixaram o bilhete com o nome de Evonha e esse telefone. Agora lascou. Lascou mesmo, que agora vocês vão ter que pagar. Eu sou o esposo dela e aqui nós não temos carros. Olha, pô, e ela tá aqui. Foi confirmar com ela, como foi ela que bateu no meu carro e deixou aqui um bilhete escrito e liga pra mim em corneta. É, fila, Zapa? Ela desligou, acho que ela resolvia. Não é surdo não, não é surdo não. Carissa, você que já foi guarda de trânsito, é assim que se resolve uma batida deixando um bilhetinho? É, a época da minha... É o seguinte. Oi. Rapaz, você vai negar mesmo. Vai passar o tempo todo negando, né? Rapaz, tu vai caçar quem me deu prejuízo, sei lá. Aqui ninguém vai falar com você, não. Eu não queria falar com tunela, com corneta. É, fila da... Ela é só leal, né? Fila da... Na corneta? Fila da... Eu vou bater na traseira de corneta pra amassar, viu? Tu vai bater no c*** da tua mãe, fila da c***. O cara tá rejeitado. Eu tô ligado no programa do Musão. O fenômeno está no hora. Ligadinha do Musão. Liga, mais uma ligação, lembrando da minha loja, ouviu tal. Você pode instalar, já conecta com o pai de camisa. É, esquece. Loja do Musão.com.br Não, 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 não. Vamos, vamos. Alô? Geralda? Oi. Tudo bom? Com quem é que eu tô falando que eu não tô sabendo? É, nós somos aqui da empresa de internet, Forte Humano. E a gente mexe com tecnologia. Sim. E a senhora, assim, ligou pra cá reclamando que o HD da senhora tava com defeito, né? Não tô entendendo, não, o que o senhor tá falando, não. Não, Geralda. A senhora não disse que desligou o disquete e o CD1 não tá lendo, né? Não, eu não fui eu, não, que liguei, não. Não foi aí que a senhora tava querendo dar queijo ao mouse? Não, não foi aqui em casa, não. Mas, Geralda, me diga uma coisa. Cabe um HD aí na boca de peixe? Cabe? Que cabe aonde? Aí, é que é o seu fake, né? É boca de peixe, né? É melhor o senhor respeitar mais ou não? Não, só se você quiser, fale baixo, porque assim não dá nem, viu? É, fale baixo, não tem medo de você, não. Meu marido não anda me reclamando, imagina você. Geralda, peraí, nós somos parentes ainda, rapaz. Parente o quê? Eu sou parente do cachorro, que nem tu. Fale baixo pra ninguém escutar. Cafado, tenho a responsabilidade pra você, já que não tem pros outros. Mas, rapaz, eu não tenho nem mãe, nem pai. Nem tem mãe, nem pai, por isso que é tu criou sem vergonha. O que é criou sem mãe sem pai, foi? Boca de peixe! Seu desaforado! Mulher feia, sempre demora a responder minhas mensagens. Mulher bonita, nem responde. O senhor é confidencialmente. É verdade. Olha, o senhor é chegado a uma receita, senhor, né? É lógico, caniça, todo mundo dá valor à resenha. Todo dia tem que ter a hora da resenha. A hora de você ficar animado, a hora de resenhar, a hora de fazer um moído, do Lareada Fuleiras, quem é que não gosta, todo mundo gosta. Vai sair do peso do dia a dia, você entra lá no Facebook, entrou, você entra todo dia no Facebook, aproveite. Vai lá no Facebook da Pitú. Facebook.com.br Pitú Oficial. É, e faça parte do bem da nação Pitú Zora! Ela é conhecida como, ela é conhecida como Cacique. Será, hein? Tá bonita, hein? Homem, homem, homem. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? Queria falar aí com o Dona André, pedir um favor pra ela. E o que é que você quer pedir? Pra quê? Ah, ah, o seguinte, Dona André, é que é um bicho que eu criei aqui e eles fugiram, sabe? Aí disseram pra eu lhe dar pra senhora, que a senhora ia saber o paradê desse bicho. Um bicho? Ah. Ah, pois não tem não, pois não tem não, meu filho, aqui não tem não. Mas dê uma olhada, aquele é um mamífero terrestre, é capaz dele que tá por aí. Aqui o que a gente, aqui o que a gente tem é somente dois patos, dois galinhas, pronto. Vem você, vem olhar. Dona André, tô achando que a senhora tá querendo ficar com esse bicho pra senhora. Mas, pois vem olhar, pois vem. Ah, pois essa pessoa diz que viu esse bicho aí dentro do quintal de Cacique, será, hein? Dentro do seu c***, da sua venta, cachorro sem vergonha, vou de você pra você ter a vergonha, cachorro. Cacique? Cacique? Ah, isso! Cacique, amor, o lixado? Ah, quer matar? Você não é pegada de ar? Tem! 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 Ano, 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 ano. Alô? Diga, o que é que você quer, meu amigo? Eu digo? Diga! Ah, ah, eu vou dizer mesmo, viu? Diga, o que você quer? Pai, eu vou dizer. Eu quero perguntar quem é você, você fica ligando pro povo. O que é que você quer com o povo aqui? Eu quero é falar com o Cacique. Ah, que lacaca, c***o! A hora do moção O fenômeno está no hora Pigadinha do moção Ah, teu bicho dá uma traga, ó, dançando na orelha. É, minha... Atualmente, doutor. Eu sou a pena, né? Alô? Manoela, aqui é da clínica. Eu tô ligando porque o senhor tá com dificuldade pra acordar, né? Pra me acordar? É, porque o que a gente sabe aqui é que você acorda muito tarde, dá muito trabalho pra se levantar. Quem foi que passou essa informação? Ô, Manoela, a gente tá aqui pra lhe ajudar. Eu queria só que você fosse sincera. E eu tô sendo sincera, hein? E a conversa tá boa. Mas eu tenho que cuidar. Você disser que você não se levanta da cama nem pra ganhar dinheiro. Você tem que tomar um remédio pra espantar essa preguiça, viu? Eu não tomo remédio não, criatura de Deus. Eu não tomo remédio não. Eu não tomo remédio nem pra pressão. Nem pra pressão alta eu tenho. Você disser que você é tão preguiçosa Mas é que você não toma nem banho pra não ter trabalho de se enxugar. Faixa da sua... Safado, bandido, safado, nojento. Você quer me roubar, você não vai me roubar não, seu cretino, safado. Vai tomar no... Cara... Vai dormir, preguiça. Você não tem o que fazer não? Vai te lascar. É isso, preguiçinha. Vai te lascar, homem. É aqui com força, a medida toda. Eu quero ver o papuco. Chama, chama, chama. Eu tô aceitando beijo, cafuné. E se nada der certo, eu aceito um café. Um cafezinho é muito bom. Muito ótimo demais. E se não maratar, aí é o melhor café que há. Pra acordar, pra começar o dia bem com aquele cheirinho de café. Você vai com tudo com o café maratar. É do jeito que você quiser. Tem toda a maior linha pra você escolher. Tem tradicional, superior, descafeinado. O jeito que você quiser tem maratar pra todo gosto. Pra o cafezinho, pra reunião. Com as amigas de trabalho tem que ter o cafezinho de leis. Café maratã é selecionado. É o melhor processo de cultivo e produção. Por isso que eu só tomo café maratã. O melhor café que há. Eu juro que ela não vai dar o mira. Não, mira. Vou dizer que uma pesquisa mostrou que cheira a bufo e a roto faz bem. Ai, nem. Os canis, você vai ver 180 anos. Eu nem. Já vendo ela, o calabuco. Ela é conhecida como colorado. Ela é conhecida como colorado. Vamos, 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 vamos. Alô. Alô, Dona Belmira. Sim. Dona Belmira, a gente é aqui do Centro de Pesquisa Científico do Alabama. E é que saiu um estudo que as mulheres que cheiram bufo e a roto, elas vivem mais. Pelo menos a rota, eu sei que faz, né? Porque a pessoa tá com a dor assim, às vezes, vai dar uma rota e melhora. E cheira a gás, eles também vivem mais, viu? Vai cheira a gás, quem vai? Sabendo disso, Dona Belmira, a senhora choraria os gás e o arroz, tudo um mendigo? Ai, não sei quem tem coragem, não. Não sei quem eu tenho coragem, não. Ai, pai, a gente vai mandar alguns voluntários aí pra sua casa, comendo repolho, ovo, cruz, batata pra soltar uns gás na sua venta. Ai, vem pra casa, vem. É pra aí mesmo, eu vou mandar o pessoal, né? Não, não, vai pra cá. Ah, que merda. Se eles pegaram aí, pode procurar a casa de colorau, né? Ah, rapaz, pera lá. Colorau? A ser besta pro mato, vá. A ser besta pro mato? É, o mato, a rir. É uma bufa. Uma bufa, pode. Eu não vou ligar mais, não, não. Pegou, é? Homem. Dona Belmira. Colorau. Homem. Hum, respirando aí, eu vou levar um pacote de bufa pra você cheirar aí, viu? Vai levar pra tua mãe, vai esse do a égua. Colorau? Tem alguém te procurando aí, vai alguém te achar, viu? Tá vermelho, eu tenho que cheirar bufa. Eu já mandei alguém te procurar, tu vai, tu vai achado aí. Vai me mandar tua mãe cheirar o que tu quer mandar cheirar, filho do cão. Pois cheira uma bufa de ressaca pra ver se vive mais. Pelo que tá tomando gosto aqui com o que ele não conhece, respeita as pessoas velhas e safadas. Que isso, colorau? Vai pra merda, vai lá, filho do a égua. Colorau, desse jeito, você não vive mais, não. Que brincadeira sem graça é essa, hein, seu filho da p***? Fica querendo cheirar bufa e ligando pra mim. Eu tô ligando pra tu, filho do a égua. Não é tu que tá ligando, não? Eu tô ligando pra tu, rádio pro inferno, filho do a égua. Colorau? Toma a gente pra sua casa. Vai ser muito alado. Deixa pra pegada de ave. Acabou aqui, continua lá no chá. Por aqui, é um K, é um B, é um O, se... Acabou-se! Que caralho, tá? Vai, 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 vai.